O número de acidentes com motociclistas aumentou cerca de 4% do primeiro semestre de 2014. O trânsito cada vez mais caótico e a desobediência às normas de trânsito tem sido um dos maiores fatores para que o aumento desse tipo de acidentes aconteça. O número de motocicletas nas ruas é cada vez maior. Para você ter uma ideia, basta ver o número de alunos, a quantidade de alunos que fazem aulas todos os dias aqui nesse percurso da Prainha. Eles serão os próximos condutores que estarão em nossas ruas. Veja bem, a procura maior é para categoria A e B, no caso categoria de carro e de moto. Mas muitas pessoas optam só pela categoria B, que é a categoria de carro. E 90% mais ou menos na categoria carro e moto. Pais que sofreram algum tipo de acidente de moto e que para eles, eles tendo a carteira de moto, não acham que seja viável para poder estar passando isso para os filhos deles. Então, eles optam só para tirar a carteira de carro. Então, eles deixam de lado a categoria de moto. Apesar que tem um número muito grande de motos na nossa cidade, e as pessoas procuram muito, a mobilidade, eles precisam de ter essa mobilidade com relação a consumo, gastos. Então, a moto hoje se torna uma coisa mais viável para você estar no dia a dia. Mas 90% dos pais que chegam aqui, eles não gostam de dar categoria A de moto para os seus filhos, para estar tirando. Você está tirando a carteira para que categoria? Categoria A e B. Você vai andar mais de moto ou mais de carro? Prioridade é o carro. A moto é o segundo plano, em questão de emergência, mas estou tirando A e B. Você tem medo de andar de moto? Não, não tenho medo, né? Mas o carro é mais seguro. A moto deixa a gente um pouco mais vulnerável, né? E a gente tem que contar também com a colaboração, tanto de pedestre quanto dos outros motoristas, né? Então, a minha prioridade é carro. É, principalmente, a gente sempre frisa a questão do respeito às leis de trânsito. Com referência aos motociclistas, a gente, acostumado aqui em Guarapari, a gente observa muito motociclistas andando com o farol apagado. A legislação obriga que a moto esteja com o farol ligado o tempo todo, seja de manhã ou à noite, né? Isso aí previne muitos acidentes, tá? Outra questão, a velocidade da moto, as vias de Guarapari não comportam para uma moto que ela ultrapasse 40 por hora. Então, na Davi, no Matos, na Everson, na Belsodré, no centro, em Muxaba, Praia do Morro, aeroporto, não tem condições de uma moto ultrapassar 40 por hora, né? Com perigo de sofrer um acidente, de atropelar um pedestre. A cidade está com muitas faixas de pedestre. Então, a gente vê muito as motos ultrapassando na Davi, no Matos, e com vários ônibus, vários caminhões, e elas vão ultrapassando sem saber o que tem à frente. E ali pode acontecer um atropelamento, né? Quando estiver passando por uma faixa de pedestre. Então, esse tipo de situação aí causa muito acidente na cidade. Outra questão que a gente vê muito, os motociclistas não colocam o capacete corretamente, não afivelam o capacete. Isso é muito perigoso para o motociclista, tá? E também, para finalizar, uma coisa que a gente observa muito são os motoboys. Os motoboys, eles têm um tempo limite para entregar os seus produtos, seja remédios, seja um sanduíche, uma pizza, né? A empresa talvez cobra deles esse tempo limite, né? Então, a gente pede aí aos patrões, né? Aos comerciantes, donos de comércio aqui da cidade, que têm motoboys trabalhando em seu comércio, que não exija rapidez demais para o seu motociclista, para o motoboy que trabalha na sua empresa, que você pode estar causando um acidente aí, tirando até a vida do seu funcionário, né? Então, que entregue com rapidez, mas com responsabilidade. A gente pede, é muito importante, tá? Pode tirar a vida dele ou pode tirar a vida de outras pessoas. Agora, capitão, aproveitando essa oportunidade, aos pedestres também, essa questão de ter uma consciência preventiva também, né? Porque a gente vê, por exemplo, o semáforo está aberto e o pedestre, porque ele está na faixa, ele acha que ele pode atravessar. Seria um momento de dar uma orientação também para os pedestres? É, eu tenho uma filha de seis anos e eu oriento a ela, olha, se o sinal estiver fechado para os carros, mesmo assim você vai olhar para os dois lados. Aí é depois que você observar que não tem ninguém passando, você vai atravessar. Porque ele tem uma faixa de pedestre que você vai atravessar sem olhar para os lados. Então, pode ser que venha um motorista desavisado, uma pessoa idosa dirigindo, né? A gente tem que acreditar em tudo, tem que pensar em tudo. Então, tem que ter atenção, todo mundo tem que ter atenção na via. O pedestre, até citei aqui a Davino Matos, o pedestre vai atravessar Davino Matos, São, é pista de mão dupla, né? Ele tem que atravessar, às vezes ele está passando um... Um ônibus parou para dar passagem para ele na faixa de pedestre. Ele vai atravessando, quando ele chegar no meio da pista, ele dá uma olhada para ver se está vindo uma motocicleta e aí sim pode atravessar. Então, é muito importante que tenha atenção para que ele não sofra um acidente, não causado por ele, mas causado por outras pessoas. Jornal 18 Horas, muito mais informação para você. Jornal 18 Horas Jornal 18 Horas, mais uma vez, no restaurante Self Service, cheiro verde, estou com a Mônica, a proprietária. Além da variedade de saladas, moquecas, ainda tem um churrasco, né Mônica? É, o Self Service com churrasco, as pessoas gostam, né? Um churrasco bem gostoso. Nosso churrasqueiro, ele trata a carne com bastante carinho. Eu acho que é isso que põe qualidade no produto, né? Além da picanha, filé mignon, alcatra, contra filé, tudo, né? Medalhões, as carnes, assim, a gente procura colocar uma carne boa, né? Para o cliente sair daqui mesmo satisfeito, né? Com o nosso trabalho. Todos os dias a gente trabalha com churrasco, né? Às vezes as pessoas perguntam se é só final de semana, mas não. Todos os dias a gente tem um churrasco aqui na casa. Tá? E o salmão também agora, o peixe grelhado, todos os dias. Salmão grelhado é interessante também. Então, passa o telefone de contato e o endereço do restaurante, Mônica. O telefone de contato é 3361-0194 e a gente fica localizado aqui na rua Getúlio Vargas, 124, no centro de Guarapari, na rua da Caixa Econômica. Eu gostaria muito de agradecer aos meus clientes e amigos por estarem sempre aqui prestigiando o nosso trabalho. Agradecer aos funcionários, né? Que vestem realmente a camisa da empresa, né? Para estar levando sempre qualidade e bom atendimento ao cliente. e agradecer a Deus, né? Porque Ele está sempre na direção de tudo daquilo que eu faço. Eu e minha família. Música 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 A Festa Mania, sempre ligada em você, está em festa. Neste mês de agosto, é o mês de aniversário da Festa Mania, que tem as melhores ofertas em bolo cenográfico de biscoito para alocação, por R$ 80,00. É isso mesmo, bolo cenográfico de biscoito para alocação, por R$ 80,00. Marshmallow Fini, por R$ 6,20. Além de muito, muito mais. Painéis, enfeites decorativos, totens, barra de chocolate, embalagens, tudo. Mas tudo mesmo para a sua festa, você encontra na Festa Mania. E neste mês de agosto, mês de aniversário da Festa Mania, tem a promoção Estouro ao Balão. Então não perca tempo, vem agora mesmo para a Festa Mania, rua José Marcelo de Matos, a rua do Mercado Municipal. Telefone 3261-0374. Festa Mania, sempre ligada em você. Usa-me como um farol que brilha a noite e como um monte sobre as águas como abriu o desejo. Deixa-me a ser como eu. Quero ser o dedo da manéria que se agrade com você. Festa Mania, sempre ligada em você. Saúde, franguinho e restaurante. Almoço executivo, pizzas, caldo verde, pela égua, caldo de mocotóia, aquele delicioso franguinho que você só encontra no Saúde, franguinho e restaurante. Aqui também tem locação de espaço para festas. E tem mais, o franguinho e restaurante saúde dispõe de espaço de lazer. Enquanto você saboreia aquele franguinho ou pizza, seus filhos se divertem. Franguinho e restaurante saúde, qualidade e bom atendimento. Edifício Santa Paz, no centro de Guarapari. Disco entrega, 3362-1852 ou 9995-3003. Eletrônica Praia do Morro, assistência técnica em TV, especializada em CCE, LG e Toshiba. Telefone 3262-6074-9902-7879. Rua Marjoca, número 47, Praia do Morro, Guaraparia. É isso aí, programa Cultura Jovem. Hoje, restaurante central aqui no centro de Guarapari, self-service. Estou com a Ivone, proprietária do restaurante. Ivone, conta pra gente aí, quando começou o restaurante self-service central aqui em Guarapari? Olha, o restaurante já está fazendo dois anos de que nós inauguramos e nós estamos com bastante variedade. Nós temos camarão frito, temos bobó, temos muqueca e comida também mineira. A gente funciona de segunda a sábado, das 10h30 às 15h. A aceitação do público, como está sendo, Guarapari? Olha, está sendo muito boa. O público está conhecendo a casa agora, mas eu já tinha restaurante antes, então o povo já está me achando aqui e estão gostando muito. Além da comida mineira, tem aquela salada também, quem está fazendo aquela dieta? Tem variedade de salada, quem está fazendo dieta. Temos grão de bico, nós trabalhamos com soja, lentilha. Então, venha conhecer a casa. Faz o telefone de contato, endereço, quem quer conhecer a casa? O telefone de contato é 3361-015-9963-3355. O endereço está aqui? É Rua Pedro Caetano, a Rua Antiga Rua das Bonecas, número 250, no centro de Guarapari. Pare com sedentarismo, pratique atividade física, academia PP Apolo, mais de 30 anos em Barapari. Musculação, jiu-jitsu, akidou, karatê e muay thai. Equipe de professores altamente qualificados, escolha o seu horário e venha malhar com a gente. Segunda, quarta e sexta, de 6 às 10 da manhã, ou todos os dias, de 15 às 21 horas. Academia PP Apolo, aqui se treina com força. Rodovia Jones do Santos Neves, 650 Muxaba. Academia PP Apolo, 3361-1191. Confira as super promoções da World Informática para este mês de agosto. Caixa de som Multilaser Double Bus, R$ 199,99. Macbook Pro, R$ 4.999,90. Xbox, Kinect, mais dois jogos, R$ 1.299. Você pode pagar à vista ou em até seis vezes sem juros no cartão. O World Informática, duas lojas no centro da cidade, Rua Davino Matos, 409, em frente ao Posto Ipiranga. E Rua Joaquim da Silva Lima, ao lado do Banco Itaú. O World Informática, 3361-5036. Agora chegou a hora de você conhecer um pouco da mais nova funerária de Guarapari. Uma estrutura planejada com todo carinho e conforto pela equipe do Tatu. A experiência que faz a diferença. Funerária Guarapari. Plano de assistência familiar e funeral com pequenas parcelas para você. Atendimento 24 horas. Poupe-se de preocupações inesperadas. Funerária Guarapari, na pracinha do aeroporto. 3361-3461 e 99951-2261. É isso aí. Programa Cultura Jovem, mais uma vez, no restaurante Self-Service, cheiro verde, estou com Mônica a proprietária. Além da variedade de saladas, moquecas, ainda tem um churrasco, né Mônica? É, um Self-Service com churrasco, as pessoas gostam, né? Um churrasco bem gostoso. Nosso churrasqueiro, ele trata a carne com bastante carinho. Eu acho que é isso que põe qualidade no produto, né? Além da picanha, filé mignon, alcatra, contra filé, tudo, né? Medalhões, as carnes, a gente procura colocar uma carne boa, né? Para o cliente sair daqui mesmo, satisfeito, né? Com o nosso trabalho. Todos os dias, a gente trabalha com churrasco, né? Às vezes as pessoas perguntam se é só final de semana, mas não. Todos os dias, a gente tem um churrasco aqui na casa. Tá? E o salmão também agora, o peixe grelhado, todos os dias. Salmão grelhado é interessante também. Então passa o telefone de contato e o endereço do restaurante, Mônica. O telefone de contato é 3361-0194 e a gente fica localizado aqui na rua Getúlio Vargas, 124, no centro de Guarapari, na rua da Caixa Econômica. Eu gostaria muito de agradecer aos meus clientes e amigos por estarem sempre aqui prestigiando o nosso trabalho. Agradecer aos funcionários, né? Que vestem realmente a camisa da empresa, né? Para estar levando sempre qualidade e bom atendimento ao cliente. E agradecer a Deus, né? Porque ele está sempre na direção de tudo daquilo que eu faço. Eu e minha família. Eu e minha família. A festa mania, sempre ligada em você, está em festa. Neste mês de agosto, é o mês de aniversário da festa mania, que tem as melhores ofertas em bolo cenográfico de biscuit para locação por R$ 80. É isso mesmo. Bolo cenográfico de biscuit para locação por R$ 80. Marshmallow Fini, por R$ 6,20. Além de muito, muito mais. Painéis, enfeites decorativos, tótens, barra de chocolate, embalagens, tudo. Mas tudo mesmo para a sua festa, você encontra na Festa Mania. E neste mês de agosto, mês de aniversário da Festa Mania, tem a promoção Estouro a Balão. Então não perca tempo, vem agora mesmo para a Festa Mania. Rua José Marcelo de Matos, a rua do Mercado Municipal. Telefone 32610374. Festa Mania, sempre ligada em você. Rua José Marcelo de Matos. Rua José Marcelo de Matos. Rua José Marcelo de Matos. É isso aí, programa Cultura Jovem, hoje restaurante central aqui no centro de Guarapari, self-service. Estou com Ivone, proprietária do restaurante. Ivone, conta pra gente aí, quando começou o restaurante self-service central aqui em Guarapari? Olha, o restaurante já está fazendo dois anos de que nós inauguramos e nós estamos com bastante variedade. Nós temos camarão frito, temos bobó, temos muqueca e comidas também mineiras. A gente funciona de segunda a sábado, das 10h30 às 15h. A aceitação do público, como está sendo, Ivone? Olha, está sendo muito boa. O público está conhecendo a casa agora, mas eu já tinha restaurante antes, então o povo já está me achando aqui e estão gostando muito. Além da comida mineira, tem aquela salada também, quem está fazendo aquela dieta? Tem variedade de salada, quem está fazendo dieta. Temos grão de bico, nós trabalhamos com soja, lentilha. Então venha conhecer a casa. Fazer o telefone de contato, o endereço, quem quer conhecer a casa? O telefone de contato é 3361-015 e 9963-3355. O endereço da casa? É Rua Pedro Caetano, a rua antiga Rua das Bonecas, número 250, no centro de Guarapari. Música 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 Música